Olá, meus amores! Olha a Tia Juliana aqui mais uma vez. Que bom estar aqui com vocês. Vambora realizar mais algumas atividades. Então, separa pra mim aí o livro de linguagem e o livro de reforço pra gente estar fazendo a atividade de hoje. Mas antes, a Tia Ju quer falar com vocês, relembrar com vocês sobre a letrinha C. Aqui a Tia Ju tem o C maiúsculo e o C minúsculo. Quem lembra aí da família da letra C? Vamos lá? A gente tem o C com A que faz Cá, C com O que faz Cô, C com U que faz Cú e C com Ão que faz Cão. Vambora agora ler comigo? Cá, Có, Cú, Cão. Mais uma vez. Cá, Có, Cú, Cão. Muito bem. Agora, a Tia quer saber sobre vocês aí, ó, pra vocês pensarem um pouquinho. O que que eu tenho com cada um de cada um dessa família? Por exemplo, o que que eu tenho com Cá? Com Cá. Pensa aí um pouquinho. Aqui eu já tenho a casa. Tenho certeza que vocês aí já estão falando um monte de coisa. A Tia Ju vai falar alguns aqui pra vocês. A gente tem o cadeado, a gente tem a cadeira, a gente tem caixa, a gente tem castelo, caracol e muitos outros. E com Có? Quem sabe? Aqui a gente já tem o coelho. O que mais que a gente tem? Olha aí na casa de vocês que vocês vão encontrar alguma coisa. Ó, a gente tem a colher, a gente tem o copo, a gente tem coco, coca, coroa e muitas outras coisas que a gente tem também. Mas a Tia só tá lembrando alguns com vocês. E com Cú? O que a gente tem com Cú? Aqui eu tenho o cubo. Mas a gente também tem a cueca, a gente tem a cuia, tem também aquele bichinho do flocório, o curupira. Curupira. E com Cão? A gente tem Cão, porque a gente não inicia a palavra com Cão. Então, só vai tá aí em finais de palavras. Por isso que a gente não tem nenhum que começa com Cão, a não ser a própria palavra Cão. Muito bem. Agora, vamos fazer a nossa atividade? Eu quero que vocês, primeiro, abrem o livro de linguagem na página 56. Fala assim, ó. Pinte de azul as letrinhas que formam o nome desse bichinho. Que bichinho é esse daí? Vocês sabem me falar? É um cavalo que começa com Cá. Cavalo. A gente vai procurar aí as letrinhas que vai formar a palavra cavalo e pintar de azul. A gente vai procurar a letrinha C, pintar ela. Depois que vai encontrar com a letrinha A, depois o V, o A, o L e o O. Procura aí. A tia vai dar uma dica. Ela está assim. Inclinada. Então, eu já dei a dica pra vocês. Então, rapidinho vocês vão estar encontrando e pintando essas letrinhas pra mim, formando a palavra cavalo. Muito bem. Agora, nesse livro de linguagem, a gente só tem essa atividade. Agora, a tia quer que vocês abrem o livro de reforço na página 28. A página 28 tem uma musiquinha muito legal que a tia vai ler pra vocês. Fala assim, ó. Bom dia, coleguinhas. Bom dia, coleguinhas. De volta à aula estou. Deixei a mamãe em casa, bem contente. Agora estou. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Caranguejo, peixe e é. Aí, bom dia, professora. De volta à escola estou. Deixei a mamãe em casa, bem contente. Agora estou. Bom dia, diretora. De volta à escola estou. Deixei a mamãe em casa, bem contente. Agora estou. Bom dia, merendeiras. De volta à escola estou. Deixei a mamãe em casa, contente. Agora estou. A gente vai cantar muito essa musiquinha na hora que a gente voltar pra sala, porque a gente vai ficar bem contente na hora de voltar pra sala de aula, tá bom? Então, vamos fazer a atividade na página 29. Ouça a leitura da estrofe abaixo. E circule as palavras com a letra em destaque. Bom dia, coleguinhas. De volta à escola estou. Deixei a mamãe em casa, bem contente. Agora estou. Vocês vão circular a letrinha que está em destaque. A letrinha que está em destaque aí é qual? Letrinha C. Então, todos que começam com a letrinha C, vocês vão circular aí nesse texto pra mim. Depois, vocês vão fazer. Complete a imagem. Depois, capriche na pintura. Escreva a letra que está faltando na palavra abaixo. Vocês vão completar, ligando esses pontinhos aí. E formar a imagem. Que imagem que você formou aí? Hum, muito bem. Né? Aí vocês vão fazer um colorido bem bonito pra tia. Aquele colorido caprichado. E escrever a letrinha que está faltando da palavra aí. Muito bem. Agora, por último, a nossa atividade na página 30. Vocês vão ter que ter muita atenção nessa atividade. Pra estar respondendo certinho. Observe a sequência e marque um X na letra que está no sentido contrário. Você vai olhar pra mim. Todas. Se as letrinhas estão no mesmo sentido. Aquela que estiver virada, errada. Que não está formando a letrinha C certinho. Você vai marcar um X pra mim. Tanto na primeira quanto na segunda linha aí. Todas que estão com C virado. Você vai marcar o X pra mim. E depois, pinte os cômodos da casa e da escola. Você viu aí que tem na imagem. Cômodos que faz parte da casa. E tem cômodos que faz parte da escola. Vocês vão pintar pra mim bem bonito, tá bom? E essa foi a nossa atividade de hoje. Beijos da tia Ju. Até mais.